Cada criança que passava pelo corredor de personagens era aplaudida. Impossível não se sentir especial. Por causa do tratamento contra o câncer, muitas perderam os cabelos. Mas a alegria continua ali, no rostinho de cada uma delas. Não é fácil, mas sou feliz do jeito que eu sou. Além dos remédios e das fraldas, todas ganharam brinquedos. Tudo arrecadado numa campanha da Polícia Rodoviária Federal. É uma ação que já é o quinto ano que nós desenvolvemos, com o apoio da sociedade, das pessoas simples. Com esse pequeno gesto de amor, doando sangue, doando cabelos e brinquedos e medicamentos. É uma forma de demonstração de carinho, de sensibilidade muito grande. O evento acontece todos os anos, aqui nesse pátio do Hospital Araújo Jorge. Um dos momentos mais bonitos de se ver é quando os policiais sentam aqui para rapar o cabelo. Tiram tudo. Só que dessa vez foi uma policial. Helena, por que você decidiu fazer isso? Ah, é um ato de assemelhar com as crianças, ficar como elas e ser como elas e saber que a careca também é digna. Corajosa? É, o mínimo, o cabelo cresce, né? A Eduarda abre o mão do cabelão para fazer uma peruca. Se eu pudesse fazer alguma coisa para essas crianças melhorarem, aí eu ia fazer elas melhorarem. A mãe dela conta que a menina presenciou um caso de câncer na família. Ela viu o cabelo da nossa prima, ela carequinha. Eu acho que isso também foi um dos motivos também que incentivou ela a doar o cabelo. Essa é a quinta vez que o evento acontece. Muitos voluntários também doaram sangue para abastecer o estoque do hospital. O diretor técnico acredita que tanta coisa boa colabora para o tratamento das crianças. A felicidade está diretamente relacionada à boa imunidade. Então esse é um momento alegre, um momento feliz e é um momento que as crianças vão reagir melhor ao tratamento. Para fechar com chave de ouro, a criançada conheceu de perto as viaturas da PRF e em seguida embarcou num passeio de ônibus escoltados pelos policiais. Música Música Música